Bahia! Fala nação Tricolor ligada no Sol Mais Bahia Tudo beleza? Barbaço na área Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez Mais um vídeo do quadro React Tricolor Um tipo de quadro que vocês gostam demais de ver aqui no canal E que eu particularmente também gosto muito De poder gravar Recentemente teve um que foi postado aqui E repercutiu bastante em que eu analisei As falas do Fabio Azevedo Da Fox e do Neto, da Band Em que eles puderam nos programas, seus respectivos programas, fazer algumas projeções para o Bahia para essa temporada e hoje eu vou trazer aqui num modelo um pouco diferente. Eu não vou analisar falas de comentaristas, de pessoas profissionais da imprensa, de cronistas ou qualquer tipo de pessoa desse tipo, mas eu vou aqui analisar falas de atletas do Bahia para poder abordar uma temática que me incomodou muito, sobretudo na temporada passada e que eu acho que principalmente por conta desse período que a gente passou de paralisação do futebol acabou trazendo à tona uma abordagem um pouco diferente acerca das pretensões do Bahia para essa temporada por meio dos jogadores. Em 2019, isso daí foi algo que não incomodou só a minha, acredito, porque eu vi grande parte da torcida também comentando, falando, que os jogadores tinham muito receio de falar das suas ambições, das ambições da instituição Esporte Clube Bahia, do que a gente almejava para a temporada e isso acabava se confundindo com o que era apresentado dentro de campo. E nesse paralelo que era traçado, a gente via os jogadores com um discurso de comodismo, de cautela, de cuidado e dentro de campo a gente via uma postura também de comodismo, principalmente no segundo turno do brasileiro do ano passado. E parece que as coisas mudaram, eu não sei se esse diálogo aconteceu junto à direção, junto ao presidente, junto aos mandatários, a quem coordena o departamento de futebol do Esporte Clube Bahia, mas eu percebi essa mudança de maneira sensível. Bom, acho que tem que ter cautela, sim, ao se abordar essas temáticas, porque a gente sabe que quanto maior a expectativa, maior a queda. A gente sabe que independente de qualquer coisa, independente da evolução do time, dentro e fora das quatro linhas, independente da gestão profissional que hoje ainda bem o Bahia tem, a gente tem que ter humildade, calçar ali as sandálias da humildade, porque sem ela a gente não vai adiante. Eu acho que isso vale para a vida e vale para o futebol. Bom, então, indo passo a passo, caminhando, botando ali o pé até onde ele pode alcançar, a mão até onde ela pode alcançar, a gente tem tudo para uma hora ou outra usufruir do que a gente tem plantado agora e do que a gente plantou há alguns anos atrás. Isso eu acho que é uma convicção de parte majoritária do Brasil do Bahia. Todo mundo sabe que uma hora ou outra nós iremos ser coroados. E muitas vezes a gente tenta antecipar alguns processos. Entretanto, muitas vezes a gente vê que é possível antecipar esses processos. E no ano passado isso ficou muito claro. A vaga do Bahia para a Libertadores era extremamente palpável, era factível, era possível. E a gente fez o melhor primeiro turno da história do Bahia no Brasileiro de Pontos Corridas e vimos esse sonho escorrer pelas nossas mãos no segundo turno. Porque foi uma queda de produção absurda. E isso trouxe à tona justamente esse discurso dos atletas de terem receio de falar que querem ir para a Libertadores. E, como eu disse, para esse ano parece que as coisas mudaram e esse período de paralisação do futebol trouxe isso à tona. E eu acho importantíssimo os jogadores assumirem esse discurso e dialogarem também pela instituição de forma que fique evidente que todos estão imbuídos em conquistar algo maior, em conquistar um título expressivo, em buscar uma coisa que está de acordo com o patamar que o Esporte Clube Bahia está almejando chegar. Ou que já está, né? Porque a gente hoje está muito à frente de outros clubes em termos de organização, de administração. Temos um elenco qualificado, na minha concepção, apesar de ainda precisar de alguns ajustes em determinados pontos. Um elenco entrosado, em que os jogadores já se conhecem, que tem um treinador que já tem mais de um ano no cargo. E as coisas estão se alinhando aos poucos. Então, por que não? Por que não assumir o discurso? Por que não comprar a briga? Por que não chamar o torcedor para essa briga junto consigo? Por que não ter esse discurso mais enfático de que sim, é possível buscar, é possível se acreditar, é possível se o trabalho for bem feito, como está sendo? Por que não? Bom, os jogadores se manifestaram bastante ao longo desse período, houveram diversas entrevistas e eu vou analisar algumas delas aqui. Eu fiz um compilado de uma entrevista de Rodriguinho para o Donos da Bola, de uma entrevista de Fernandão, que foi mais um bate-papo com a galera lá do Bahia Mil Grau no Instagram, e de uma entrevista do Gilberto para o Bahia Notícias, especificamente para o meu parceiro Ulisses Gama, que inclusive participou de uma live muito bacana aqui no canal. Vou botar todas essas entrevistas completas aí na descrição, o link vai estar aí para vocês poderem acessar e verem o material na íntegra. Eu não quero aqui só ser injusto e cortar partes e tal, e acabar ignorando outras coisas, porque outras coisas foram abordadas nesses bate-papos bem interessantes. Mas eu cortei partes das entrevistas em que eles falam dessa questão de mentalidade, e que eles falam de forma um pouco mais firme, um pouco mais clara agora, sobre as ambições não só deles, como também da instituição do Esporte Clube Bahia. E isso traz à tona, pelo menos para mim, essa discussão de que sim, você falando, você vai criar expectativa, evidentemente, mas você, principalmente, vai mostrar que sabe que você, o elenco, a instituição é capaz de buscar. Então, vamos ver aqui essas falas e tirar uma conclusão disso tudo. Vamos embora! O nosso trabalho está sendo muito bem feito, eu estou muito feliz e muito focado em buscar aquela minha melhor performance, de poder fazer história aqui no Bahia, de poder levar o Bahia a um título da Copa do Nordeste, a um título da Sul-Americana, quem sabe, a fazer um bom brasileiro, para que a gente possa buscar libertadores, que seria sensacional para o clube, né? Então, são esses objetivos que são os principais, pelo menos que eu vejo, que são bem palpáveis também, pela equipe que nós temos, pelo investimento que nós temos, pela comissão que nós temos. Então, são coisas que eu vislumbro aí, que a gente pode buscar. Realmente, é uma paixão bem interessante, né? Lembra muito os grandes clubes, né? Corinthians, Flamengo, então, o Bahia tem uma torcida muito apaixonada e gigante, e ela te abraça, ela te apoia, como ela te xinga também, se você não tiver no seu melhor, mas, assim, estou muito motivado para poder dar alegria para a torcida e fazer o meu melhor trabalho, que, consequentemente, eu vou estar ajudando todo mundo. Cara, eu quero ser melhor do que o Fernandão de 2013, né? Esse é o meu objetivo, é buscar ser melhor. Vejo muitas pessoas falando aquele Fernandão de 2013, 2013, mas, depois de 2013, eu fiz muita coisa, né, cara? Infelizmente, poucos viram, né? Mas, hoje eu espero ser melhor do que aquele, espero ser melhor do que eu fui durante esses cinco anos meu fora do Brasil. E buscar título, cara. Eu quero, se Deus quiser, conquistar a Copa do Nordeste, conquistar o baiano que se tiver, e, quem sabe, agora almejar algo maior no brasileiro, que é chegar a uma Libertadores com o Bahia. Então, a gente vai buscar isso aí. Esse é o meu objetivo agora. Amém, amém, amém. Compreendeu. E mais que a Libertadores, é o Mundial. Como diz o Mitsubishi. Não, o Bahia está crescendo, o Bahia está crescendo. Isso é notório, todo mundo está vendo. Cada dia cresce mais, então, é... Pouco a pouco, aí o Bahia vai conquistando aí coisas grandes. Então, a gente está... Eu penso hoje, né? O Bahia tem total condição de ser campeão brasileiro, mas hoje eu acho que uma Libertadores para o Bahia, eu acho que seria essencial. E é isso aí, sabendo que a gente chegou na Libertadores para ser campeão brasileiro é só mais um passo. Então, a gente está bem confiante esse ano ainda de poder conquistar coisas grandes. Aquele clima ali, aquele clima ali me mostrou que eu tinha algo especial pelo Bahia, assim, sabe? Algo que tinha que acontecer aqui, vai acontecer aqui no Bahia, sabe? Em algum momento, eu acho que vou conquistar tudo o que eu quero aqui no Bahia. Sabe que eu sempre falo que quero ser campeão brasileiro, campeão sul-americano, Libertadores. Eu sou um cara que procuro esse título já tem um tempo e ainda não consegui. E o Bahia vem me proporcionando isso, cara. Eu acho que o Bahia chegou a um ponto que... A hora que acertar, né? Ele precisa disso, acertar tudo direitinho. Vai chegar a ser campeão de algo grande, uma sul-americana. E aí... Essas coisas vão melhorar, né? As contratações que fizemos... São tudo voltado para isso, né? Administração também. A gente não pode esquecer que a administração do Bahia é excelente, com muita seriedade. E a gente procura sempre, sempre, fazer o melhor pelo Bahia a vontade dessas coisas. Essas coisas motivam demais. O torcedor motiva demais. É, cara. Então, é isso. Bom, eu acho que isso daí exemplifica tudo o que eu disse no começo, na introdução do vídeo. E eu acho importante a gente destacar que, assim, você projetar coisas grandes, você ambicionar coisas grandes, você almejar títulos expressivos, classificação para Libertadores, não quer dizer que você está tirando os pés do chão, né? Eu acho que é fundamental a gente ter ciência do que a gente pode conquistar. Eu acho fundamental a gente entender os processos. Acredito que a parte majoritária do Bahia hoje entende esse processo de reestruturação que a gente viveu e que a gente ainda vive. Eu acho que é imprescindível a gente analisar as coisas sob essa perspectiva, com essa ótica de que, sim, a gente ainda está se reestruturando, a gente ainda tem endividamento, mas eu acho que é importante a gente analisar também que o faturamento está sendo muito grande, que a gente, enquanto instituição, enquanto marca, tem crescido, tem se valorizado e tem prospectado coisas cada vez melhores, maiores, aí, em âmbito nacional. Então, por que não falar de tentar vaga na Libertadores? Por que não falar de um título que é palpável, que é factível, da Copa Sul-Americana? O Campeonato Brasileiro, hoje, está nivelado por baixo. É um campeonato que, se a gente fizer um esforço um pouco maior, se a gente mantiver uma regularidade, que não foi o que aconteceu na temporada passada, a gente tem tudo para ir longe. Hoje, abre para G7, G8, G9, até em algumas ocasiões, porque a gente não pode ir para uma pré-Libertadores, ou quem sabe, buscar uma Libertadores direto, por mais difícil que seja. Pô, a Sul-Americana, todos os brasileiros saíram e ficaram Bahia e Vasco. E é um torneio de mata-mata, tiro curto, meu irmão. E a gente mostrou, por mais que seja no primeiro jogo, apenas nos dois primeiros jogos, na primeira fase, que a gente tem capacidade, que a gente tem um elenco qualificado, que a gente tem um time redondinho, um time que tem se conhecido cada vez mais e que tem procurado implementar uma metodologia de jogo de imposição, de volume, de tal ritmo, de ter a posse de bola. Eu acho que essa é a intenção de Roger Machado no começo dessa temporada. Sofreu os baques ali no começo que acabaram intensificando os problemas da temporada passada, mas chegou no momento que as coisas começaram a se ajustar, a se alinhar. E agora, como o próprio Gilberto disse, parece que é questão de tempo. Quando encaixar realmente de vez, a situação que a gente fica é que o Bahia vai deslanchar. Mas assim, eu acho que esse discurso é importante, sabe? Ficar fugindo da responsabilidade, não que eu esteja dizendo aqui que os jogadores fogem da responsabilidade, mas ficar fugindo desse ponto que eu acho que é importante de almejar coisas grandes, não quer dizer que você está com os pés no chão, quer dizer que às vezes você tem comodismo, falta de ambição. eu acho que a gente tem que saber equilibrar as coisas, moldar esse discurso de uma maneira que o torcedor não fique iludido, mas que ao mesmo tempo o torcedor acredite, abrace o projeto e creia que sim, é possível conquistar coisas maiores. Eu acho que nos próximos anos a gente tem tudo para poder chegar num patamar acima do que a gente está hoje e brigar nas cabeças. Eu acredito convictamente nisso. Mas enquanto a gente está buscando essa solidez, essa regularidade um pouco mais constante, porque a gente não ia ali pelas beiradas e conquistando o que hoje está ao nosso alcance. Hoje uma vaga na Libertadores está ao nosso alcance. Hoje um título possível da Sul-Americana como lá em 2018 que a gente foi agafado está ao nosso alcance. Então vamos acreditar, vamos chamar a torcida para perto, crer que é possível e botar cara a tapa nessas competições e mostrar o que é a identidade do esporte com o Bahia. O Bahia é de 59, o Bahia é de 88, que foi mal na primeira fase, se reergueu com jogadores identificados, muitos deles baianos, muitos deles formados na base, muitos deles acreditando com tesão, querendo jogar bola, querendo mostrar o seu potencial. Teve o Paulo Rodrigues que veio sem grande destaque para o Bahia e se tornou um grande jogador, um dos principais atletas daquele time e da nossa história sem sombra de dúvidas. Foi, abraçou a causa do clube, entendeu o processo e acreditou com o técnico que tinha ambição e queria extrair o melhor de cada jogador, encaixar as características e fazer a gente render de campo. E o resultado vocês sabem muito bem como foi. Então, falta essa ambição, falta estar mais aguerrido nesse sentido e largar de uma vez por todas esse discurso de comodismo que transparece em alguns momentos, esse discurso de cautela acima de tudo. Temos que ter cautela, mas também temos que ter ambição. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental para a gente buscar coisas maiores. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da temática abordada. Se você tem um ponto de vista diferente, não tem problema nenhum, cara, pode falar aí nos comentários. Vivemos num ambiente ainda bem democrático, pode falar o que é que você pensa que a gente vai tentar dialogar. Vou tentar ler aí os comentários de todo mundo. Beleza? Muito obrigado por você que ficou sintonizado até agora. Se ainda não for inscrito no canal, clica aí em inscrever-se. Se ainda não for membro do canal, clica no seja membro, conhece os nossos planos. Tem o De Boa, o Barril e o Fanático. Só um plano bacana com muitos benefícios e eu acho que você vai curtir demais. Beleza? Não esquece também de compartilhar com a galera e deixar aquele likezão maroto para fortalecer o canal, para fazer com que a gente impulsione esse vídeo, impulsione o nome do Sou Mais Bahia e consequentemente também o nome do Esporte Clube Bahia. Valeu? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?